Bom dia, manhã de 24 de julho, com Charles Spurgeon. Aquetai-vos e vede o livramento do Senhor. Êxodo capítulo 14, verso 13. Essas palavras contêm o mandamento de Deus ao cristão, quando está submetido a grandes dilemas e quando é levado a circunstâncias extraordinárias. Ele não pode recuar, não pode ir adiante. Está com ambas as mãos presas e o que deve fazer, então? A palavra do mestre para ele é, aquetai-vos. Será aconselhável que em tais momentos ele ouça apenas a palavra de seu mestre, pois outros maus conselheiros virão com suas sugestões. O desespero sussurra, Deite-se e morra, desista de tudo. Mas Deus nos enche de coragem animadora e mesmo em nossos piores momentos nos regozijamos em seu amor e fidelidade. A covardia diz, recue, volte para os caminhos mundanos. Você não pode exercer o papel de cristão, é difícil demais. Mas renuncia a seus princípios. Contudo, por mais que Satanás possa incitar essa trajetória em sua vida, você não pode segui-la, se for filho de Deus. O decreto divino ordena que você vá de força em força e assim você fará, e nem a morte, nem o inferno o desviarão de seu percurso. E se por algum tempo você for chamado para aquietar-se, isso será para renovar suas forças, para algum progresso maior no tempo devido. A precipitação clama, faça algo, mexa-se. Aquietar-se é esperar, é ócio absoluto. Precisamos fazer algo. Assim nós pensamos, em vez de olharmos para o Senhor, que não apenas fará alguma coisa, mas fará todas as coisas. A presunção de vanglória. Se o mar se levantar diante de você, marcha até ele e aguarde o milagre. Mas a fé não ouve a presunção, nem o desespero, nem a covardia, nem a precipitação. Mas ouve Deus dizer, Aquetai-vos, e ficar ali, imóvel como uma rocha. Aquetai-vos, mantenha a postura de um homem justo, pronto para agir, aguardando ordens posteriores, alegre e paciente, esperando a voz diretiva. E não demorará. Que meditação maravilhosa e profunda sobre nos aquietar e esperar o livramento do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus esteja contigo, e se você está passando alguma prova, que Ele te livre. Logo mais à noite, voltamos com mais uma meditação com Charles Espúrgio. Manhã e noite com Charles Espúrgio, o seu devocional diário. Manhã e noite com Charles Espúrgio.